Fazendo aqui para vocês um tour, um pequeno tour por algumas ruas do Moda Center. Tá com os teus vestidos, tá com os teus vestidos? 35, esse aqui é amarelo? Ele é forrado? Não é forrado. Ele é tamanho único, hein? 35, tecido é viscose? Viscolinho. E o longo? 53. 53 reais o longo, esse aqui tá belíssimo, ó. Tá lindo esse. Muito bonito. Você tem o cartãozinho? E olha esse, que lindo. E esse verde aqui? Verde, a cor da moda. Belíssimo. Esse laranja aqui tá lindo também. Eu vou estar aqui passando para vocês o cartãozinho. Esse aqui tá 40. O estampado. O verde, o estampado, 40. Também é tamanho único. Também é tamanho único. Também tamanho único. Tá aqui, ó. Número, nome do box. E aqui o endereço para vocês. Visualizar direitinho. Já tiraram o print, hein? Então é isso. Olha cada peça belíssima. Cada peça. Cada peça linda. E vou estar aqui, ó. Passando aqui para vocês. Fazendo aqui um tour. Para que vocês tenham aí alguma visualização boazinha. Dessas peças lindas. Peças belíssimas. Aqui tá com o cordão, como vocês estão visualizando. Porque ainda não abriu. Esse vestidinho aqui é malha. Ó. Tem elasticidade. Tem bocinho. Mas aqui ainda está fechado. Tô fazendo aqui, ó. Fechado. Aqui, ó. Peças masculina. Peças masculina. Mas aqui vai abrir às quatro horas da manhã. Ainda fechado. Muitos lugares aqui ainda tá fechado. É meia noite aqui. Do sábado. Meia noite do sábado. Pra o domingo. Esse shortinho. Esse de boa dele. Muita ela assim. Esse shortinho. Tá como esse shortinho? Meia boluquinha. A mulher sai. Por cima do bão. Ah. Ela ainda não chegou. Esse é como de 200. E aquele ali tá como? É de três, amigo. Mas ainda faz doze. Doze no atacado. Doze no atacado, hein? Tá até o grosso sublimado. Tá até o grosso. Sublimado. Sublimado. Tem o ele do fino a 10 reais. Ele é todo sublimado, não é? Do fino a 10 reais. E embaixo. Esses daqui. A 10 reais. Esse aqui é o grosso do doze. Grosso do doze. E o tac-tel aqui fino a 8 reais. MG e GG. Você tem um cartãozinho? Você tem um cartãozinho? Tem? Tem. Eu sim. Tá aqui, ó. Número, endereço. Número, endereço. Vocês podem estar visualizando aí. Tirando um print. E fazendo o pedido de vocês. Aqui faz entrega também pelas excursões. A partir de dez peças. A partir de dez peças. Seguindo aqui pelo contour. Seguindo por aqui. Pra... Tá mostrando aí a vocês. Passando pra vocês. Aqui ainda não abriu. Tem loja aqui que vai abrir. Tem box aqui que só vai abrir a partir das quatro da manhã. Olha cada peça linda aqui, ó. A partir de dezesseis reais. Olha, esse aqui tá dezesseis reais. No atacado. No atacado aqui é de quantas peças, amiga? Cinco peças, não é? Cinco peças. Olha cada coisa linda. Dezesseis reais. Belíssimo, hein? Olha essa saia aqui, ó. Crópede, doze. E a saia, trinta e cinco reais, ó. Trinta e cinco reais. Tá belíssima. Tá linda. Tem um cartãozinho? Você me passa, por favor. Olha cada vestido lindo. Eu vou passar aqui pra vocês o cartãozinho. Pra que vocês tenham aí... Como entrar em contato aqui com o fabricante. Aqui você é fabricante, né? É representante, não é? Isso. Aqui é o representante. E as blusas? A doze, é? É, a doze. A partir de cinco peças. Olha cada blusa linda. A doze reais. A partir de cinco peças. Já é no atacado aqui no box, não é? Isso. E online também. Online também atende a partir de cinco peças? A partir de dezesseis. De dezesseis peças. Pelos correios? Isso. Correios e excursões. É, excursões e correios. Já faz entrega, não é isso? Isso. Então, vou estar passando aqui pra vocês. Aqui é o nome da loja. Do box. Dessas peças belíssimas. E tô passando aqui, ó. Números. E setor aqui pra que vocês... Tá aqui, ó. Número. E o setor, ó. Pra você estar aqui entrando em contato. Diretamente aqui com o representante. Dessas peças belíssimas. Peças lindas. Agradáveis. Cores exuberantes. Da moda. E aí, ó. Continua aqui. Continua aqui com o tour. Passando aqui pra vocês. As novidades que tem aqui no Moda Sempre. Santa Cruz. Olha cada coisa linda. Tá quanto, amiga, esse vestidinho? Tá de 30. Tá cá. 35 no varejo. 35 no varejo. É viscosa ou é viscolinho? É viscolinho. E a saia, assim, tá quanto? Tá de 35 atacado e 40 no varejo. 35 atacado e 40 no varejo. E esse aqui, esse envelope? Tá de 40 atacado. 40 reais no atacado. A partir de quantas peças? A partir de 5 peças. A partir de 5 peças. E as blusas? As blusas são 20 reais a partir de 5 peças. 20 reais cada, a partir de 5 peças. Isso. Pode ser peça variada no Moda. Pode ser peça variada, não é isso? Sim. Então, aqui dá pra vocês terem uma noção. É vestido. É macaquinho. É conjuntinho. Pra que vocês fiquem aí, ó. Apaixonado. Com essas peças. Olha que coisa linda esse vestido. Ele é de linha. Tem aqui, ó. Tipo um babadinho. Belíssimo. Tem assim também, ó. Tipo tubinho. Peço desculpa aí a vocês. Acho que caiu ali alguma coisa. Um braço do manequim, não sei. Alguma coisa assim. Olha que vestido lindo. Peças lindas e maravilhosas que vocês podem estar encontrando. aqui em Santa Cruz do Capibari. Moda Center. Estou aqui, ó. Passando aqui. Pra mostrar aqui a vocês. Tá quanto, amiga, aqui? Tá perguntando aqui os valores. Olá. Esse vestido, esse macaquinho aqui, tá quanto? R$ 50,00. R$ 50,00. R$ 50,00. É viscolinho ou é viscose? R$ 50,00. É viscolinho. R$ 45,00 no atacado. R$ 45,00. R$ 45,00. A partir de 5 peças, fica R$ 45,00 no atacado. Você tem um cartãozinho? R$ 5,00. Isso é uma calça, tá? Quanto? Essa daqui tá de R$ 30,00. R$ 25,00. R$ 25,00 e R$ 30,00. Esse é o modelinho de jogue também. O modelinho de jogue, que é R$ 25,00. O modelinho de jogue a R$ 25,00. Aqui, ó. Com elástico. Tem várias cores. Detalhezinho aqui, ó. Na frente. A R$ 25,00. E assim, o macaquinho, assim, tá quanto? Isso tá de R$ 30,00. Pode ficar por R$ 25,00 no atacado também. R$ 30,00. Pode ser R$ 25,00 também no atacado. É o bengaline. Bengaline. Então, eu vou estar aqui passando pra vocês aqui o cartãozinho. Com o número. O número e o endereço pra que vocês possam estar entrando aqui em contato, ó. Preço direto da fábrica. Então, minha gente, tira um print e marca aqui a peça do agrado de vocês. Entra aqui em contato com o fabricante e faz o pedido de vocês. Ele entrega pelas excursões. Correio também? Também. Também correios. Estão visualizando bem as peças, não é? Que tem aqui, ó. Também tem longa. E aqui as calças de jockey. Com esse detalhe. Bolso. Obrigada, viu? Passando aqui pra vocês. Aqui tá fechado esse box, olha. Mas vocês estão aqui visualizando aqui a rua. É box 87, rua M. Passando aqui. 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 Passando aqui.